Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim! Vim aqui divulgar mais uma promoção pra vocês, essa semana eu tô cheia de promoção bombando aí na internet Casquinha do McDonald's por R$1, pode escolher de creme, de sorvete ou misto, ó o meu é misto aqui E é bem facilzinho, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo Você vai se cadastrar, vai gerar um número de cupom Sugiro que vocês deem um print do celular mesmo Aí você vai chegar lá no McDonald's, vai mostrar pra eles, eles escaneiam Eles tem um pequeno scannerzinho assim, daquele código Você pode usar o código apenas uma vez, então eu sugiro que você se cadastre E repasse o link para os amigos também se inscreverem nessa promoção aí Ela vai até o dia 28 de fevereiro E espero que vocês curtam, apenas R$1 a casquinha, o valor, o preço normal dela é R$2,50 Olha, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó Paguei só R$1 a casquinha do McDonald's Então, se vocês não são inscritos no canal, eu tô sempre trazendo novidades aí de promoção Se inscreve, dá um joinha, curte o meu vídeo e até o próximo vídeo E aí Vamos lá.